Quando a gente fala de relevância, a tradução ela é muito simples, né? É realmente o que se sobressai, não é o que tem relevo aqui, mas sim o que tem importância é o que se sobressai. Tudo que acontece no canal envolve a nossa relevância, certo? Quem passou lá pelo caminho de chegar até os 10 mil, o Melly agora tá mudando, né? Ele tá deixando a conta criar já no Verdinho Claro, não sei se vocês viram o programa De Cola que o Melly lançou, né? Isso é concorrência, né? Isso é bom, cara. Isso é bom. A gente tá indo pra Franca porque o Melly quer combater a Shein, o crescimento da Shein, então isso é bom. Porque a Shein, tá? Eu sempre falei Shein, mas aí eles brigam comigo e a Shein vai falar. Quem falava Shein? Ninguém, né? Tu não fala Shein. Eu falei isso pra menina, mas não tem muito o que fazer. Mas então a concorrência é boa. Então o que a galera tá fazendo às vezes? Vai pra Shopee criar uma primeira conta quando começa, porque a logística não é tão relevante e tal, o Melly tá facilitando cada vez mais. Nosso próximo passo, se Deus quiser, é todo mundo nascer no ponto de envio, que vai ajudar muito, né? Quem sofreu aqui pra conseguir ponto de envio? Vai, Correio, 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 Correio. Nada contra Correio, a gente é parceiraço do Correio na aposta já, mas pra Mercado Livre isso é relevante. Então tudo que te fizer ser mais relevante na plataforma é importante no canal. A gente não consegue se posicionar ou a gente não consegue atingir as primeiras páginas se a gente não jogar o jogo da relevância. Não quer dizer, né, Juninho e Marcelo, que a gente não vai faturar muito se a gente não jogar todos os jogos da relevância. Ontem eu tava brigando com eles pra gente gastar mais em ads lá, nós vamos conseguir. Ali. Mas você consegue. E não quer dizer que tudo que eu vou falar aqui, todo mundo consegue fazer simultaneamente desde o zero. Mas o quanto mais você empilhar, melhor vai ser. Tá? Então quanto mais a gente colocar coisas uma em cima da outra, melhor vai ser. Então não se desanimem, né? Tipo, ai, mas ele falou que o full é relevante, eu não tô no full, meu Deus. Ninguém começou no full, né? Só a própria conta do Mercado Livre, como o Meli, que começou no full. O resto ninguém começou. Talvez alguém começou lá atrás, né? Quem tá no full desde o comecinho lá, bem de lá de trás. Era bom, né? A gente ganhava frete grátis de volta. Lembra? 70% de movimento, a gente ganhava 40% do frete grátis de volta. Dá pra comprar um caminhão. Era uma paulada linda. Mas faz parte. A gente tá nesse momento na Amazon, viu? Quem não aproveitar depois vai ficar chorando. Então, o anúncio relevante é o que posiciona a gente. Eu quero ir logo pra parte do conteúdo. O que a gente analisa, tá? Aqui é uma busca do Meli. Se a gente olhar aqui no cantinho, tá ordenar por relevante. Nenhum canal começa ordenando por menor preço. Nenhum canal começa ordenando necessariamente com o termo mais vendido. Porque ser o mais vendido não quer dizer hoje que você é o mais relevante. Quem tem um anúncio aqui que é um dos mais vendidos da categoria e você não tá na primeira posição? Porque a gente falou disso ontem ainda. O Ads é o mais relevante hoje do que vender mais. Porque você só ganha as três posições do Meli, as quatro posições da Amazon, as duas posições do Magalu. Você só ganha se você pôr Ads. Se não, você não ganha. Então, sim, acumular, venda é um critério. Estar entre os menores preços é competitividade. Não quer dizer que você precisa ter o menor preço. Certo? Hoje mesmo, tava falando com o meu cunhado. Ele falou, qual é a câmera que você comprou lá, tal, que é facinha, aquelas Intelbrasinha redondinha, né? Que é facinha de instalar, pá, pá. Aí eu mandei pra ele. Aí tinha um anúncio, 265, um anúncio 289. 289 tava no full. Qual anúncio que eu mandei pra ele? 289. Certo? Porque ele falou, ah, tão riscando o carro aqui no condomínio, quero botar umas câmeras aí na minha casa. Aí, beleza. É urgente, né? Porque se riscarem o carro, fica mais caro que 29 reais, né? 24 reais. Mandei o anúncio do full. Então, isso é extremamente relevante pros canais também, tá? A gente tá participando de um programa com o full também. O Fê já enriqueceu a nossa última aula. Foi agora, né? A aula de full. Foi agora da M120K. O Fê já trouxe vários insights. A gente foi no CD de Perus, viu o pessoal fazendo inbound de produto. Pegamos vários erros legais, assim. Legais não porque acontecem, né? Mas legais porque poderiam ser evitados. Americanas, ordena por relevância. Amazon. Ela ordena por em destaque. Não é mais vendido. Em destaque. E aí amanhã eu vou mostrar. Não sei se vocês notaram. A Amazon começou a entregar a quantidade vendida do lado de fora. Vocês perceberam isso aqui? Quem já olhou isso? Lá, ó. Boa. Tem gente atenta. Às vezes a gente fica tanto no painel de seller e pouco na visão do comprador. A Amazon começou a entregar. Amanhã eu vou mostrar isso, tá? Começou a entregar aqui, ó. Quando o produto vende pelo menos 50 unidades por mês, ele escreve. 50 unidades vendidas no último mês. 100 unidades vendidas. Mais de 500. Mais de mil. Então a Amazon não tem uma análise de mercado igual a gente vai fazer com a Noobmetrics, que tá aí também. Igual a gente tem com a Noobmetrics. Ele não tem igual uma API aberta. Só que o lado de fora já me mostra muita coisa hoje. Então a gente vai conseguir olhar o mercado pra isso. E tem muita gente que tá dormindo nesse ponto, entendeu? Então eu vou mostrar isso pra vocês também. Mas ela ordena por em destaque aqui, considerando relevância. Shopee também, tá? Ela ordena aqui por relevância direto. Tá vendo? Tem mais recente, tem em destaque, tem preço. Mas isso não é o comportamento há muito tempo, tá? O comportamento realmente é relevância. Aqui Magalu, ordenado por relevância. Então, também é a mesma coisa, tá? A gente vai analisar todos os critérios e a gente vai tentar empilhar o máximo dos critérios. Isso aqui foi criado por nós, embora já existisse, e a gente não controla os canais. Mas a gente divide a relevância em dois caminhos. Relevância direta e relevância indireta, tá? Pode tirar aqui, eu vou sair da frente. Boa. A gente divide nessas duas formas aqui, tá? O que é relevância direta? O que vai te tirar da busca ou te posicionar na busca? Quando alguém buscar, lá no campo buscar. E o critério afetar pra você estar nas primeiras posições, relevância direta. Relevância indireta. É tudo que afeta essa palavra aqui. Conversão. Não tem a ver com ir pra igreja aqui. É converter. Vender mais. Tá? A conversão, ela afeta vários critérios de relevância direta. Um anúncio que converte pouco, posiciona menos no Ads. A gente vai falar de Ads, só de Ads depois de uma palestra. Mas quem sabia que existe o Ads Rank? Aqui. Aí. Poucas pessoas. O nosso Ads não é só o Acos. O nosso Ads não é só o valor que você coloca. Essa relevância, a conversão, critérios. Outros critérios do anúncio, que são indiretos, afetam isso diretamente. Tá? Vamos falar de relevância direta. Eu vou passar todos os pontos aqui pra gente. Deixa eu abrir as duas coisas. Primeiro critério de relevância. Vendas no menor espaço de tempo. Há muitos anos é assim. Há muitos anos é assim. Por isso que quando a gente tá super bem posicionado, consolidado e a gente para de fazer Ads, a gente cria o nosso concorrente. Porque ele consegue subir, começar a vender e ele vai acumulando venda e ele vai subindo. Então esse é o critério número um, na minha visão. Tá? É fazer vendas, sim, com velocidade. O Marketplace quer que a gente escale. Por isso que no Marketplace, alguém aqui já em algum momento, principalmente a galera do Simples, talvez tenha passado por isso. Vou estourar o sublimite, vou bater. Eu tenho que segurar a venda. Aí você segura a venda, parece uma montanha russa, né? A Montezu lá do Hopi Hari. Por quê? Porque a gente não consegue travar isso. Você começa a desaquecer a tua conta se você vai tirando muita venda. Então a gente precisa continuar vendendo. E sempre que a gente ficar puto, vai ter alguém pra vender. Entendeu, velho? Ai, eu não concordo com a taxa e tal. Tem problema. Tem alguém concordando em pagar aquela taxa, velho. A gente não é unido, né? Se o concorrente estiver aqui, você não vai falar assim, vamos fazer um boicote. Lá em 2014 isso acontecia, né? Boicote. Sabe a única vez que o vendedor se uniu de verdade nesse sentido? Porque no final do dia é a sua venda contra a minha. Mas a única vez. Eu só mudo de posição quando a gente tá falando como consultor e mentor, né? Que aí eu torço pra vocês crescerem. Mas a única vez foi no frete Kinder Ovo. Quem for, quem lembra desse termo? Frete Kinder Ovo? Pra galera da antiga. Ninguém? Qual que era a parada? O Melly lançou o frete grátis. Tá? E aí ele tinha lançado o carrinho de compra. As pessoas começaram a fazer carrinho com produtos abaixo de R$ 79. Quando o produto batia R$ 79, o Melly cobrava o frete da gente. Lembra, não lembra? Uma desgraça. É isso aí. O Melly cobrava o da gente. Então tinha a venda que dava. Menos R$ 350,00. Apareceu no detalhe da venda. Foi a única vez. Isso foi em 2018. Em 18 anos foi a maior taxa de cancelamento de pedidos do Mercado Livre. Foi a única vez que inconscientemente a gente se uniu. Porque doeu no bolso de todo mundo. E aí todo mundo pulso, sentou o dedo. A gente tinha aluno naquela época que chegou a perder R$ 12 mil no dia. O cara ficava R$ 12 mil negativo. No dia. Aí a galera sentou o dedo. Aí o Melly criou a taxa de R$ 5,00 que hoje é 6. Entendeu? Foi lá que surgiu a taxa de R$ 5,00. Pra gente não pagar. Então hoje quando alguém reclama da taxa de R$ 5,00. Eu falo, você tinha que estar com a gente lá no Kinder Ovo, velho. O R$ 5,00 tá previsto, né? E a gente ficava naquela, né? Vai perder a conta. Meu Deus, o que vai fazer? Mas a conta era muito grande. Não era aquele negocinho do tipo, ah, perdi R$ 100,00, entrega, vambora ali. Tá? Então isso aqui é o primeiro critério de relevância. A gente nunca pode parar de vender. A gente vai mexer no preço. Vai. A gente falou ontem também na nossa conversa. Vou testar a elasticidade de preço. O preço certo vai estar aqui depois falando disso também. Eu vou aumentar R$ 1,00. Eu vou aumentar R$ 3,00. Eu vou aumentar R$ 2,50. Dependendo do ticket, você vai aumentar R$ 0,90. Você tem que fazer isso. Só que você tem que sempre aumentar e continuar vendendo. Aí depois você aumenta um pouquinho de novo. Continua vendendo. Aumenta um pouquinho de novo. A gente tem que ir testando o limite do mercado. E parece bobeira, mas aqueles 2% de ads, 3% de ads, sai disso. Entendeu? 1% faz muita diferença. Onde que eu entendi que 1% faria muita diferença? Quando eu sentei com um cara que faz R$ 3,5 bi, ele faz R$ 2 bi no online, ano. R$ 800 milhões na loja virtual própria, R$ 1,2 bilhão no Marketplace. Aí ele falou, eu tenho que ensinar meu time, ele faz uma média de R$ 110 milhões por mês. Pneu. Vocês já devem ter visto a Pneu Store. Eles têm dados abertos lá que eles estão prontos para fazer o IPO, então eu posso falar. Que eles já reportam para o mercado como se fosse uma empresa de capital aberto na bolsa. E aí eu estava conversando com eles, ele falou, cara, eu preciso treinar meu time, que 1% vale R$ 1 milhão e R$ 100 mil. Então que quando o cara fala, errei só R$ 1%, ele fala, cara, a gente acabou de perder R$ 1 milhão e R$ 100 mil. Dinheiro pra cacete. E às vezes quando a gente é menor, a gente menospreza isso. A gente fala, ah, é só R$ 1%. Pô, é só R$ 10 reais. É só R$ 5 reais. Só que o nosso lucro vem desse buraquinho aí, cara. Tá? Próximo ponto. Reputação. Nem vou gastar meu tempo nisso aqui. Todo mundo já entendeu que se fizer mal feito, vai pro buraco, né? Alguém conhece aqui alguém que é Platinum com a reputação no vermelho? Alguém conhece alguém que consegue vender bem numa Galú com NPS baixo? Não. Então reputação. Cada canal tem seu jogo, né? Mas, minimamente, 80% das regras envolvem cancelamento, postagem no prazo, tá? Ali e atender bem. Minimamente é isso. Ai, mas o cliente é um safado do outro lado. A gente se equilibra, né? Tem o cliente safado e tem o vendedor safado também. No final a gente tá equilibrado nesse ponto, né? Ali. E, cara, faz parte do jogo. Ah, e não gosto disso. Sei lá, você montar uma barraca de caldo de cana no farol, vai ter alguém que vai falar que o caldo de cana tava estragado e vai devolver o caldo de cana depois de beber metade do copo. Muito provavelmente. E não quer dizer que a gente não tenha que reclamar, não quer dizer que você não tenha que agir e tal, mas quando a gente se põe na posição do consumidor, a gente é mais chato do que o nosso cliente, porque a gente sabe como funciona. Então você sabe quando o vendedor foi safado, você fala, filha da mãe, eu sei que ele é um safado. E aí o vendedor dá aquela miguena, inventa aquela história, aí você fala, amigão, eu vendo também e tal. Porra, sou trouxa não, caralho. Vai, sua obrigação é isso, né? Paga o frete, senão eu não devolvo. Não, eu pago o frete, seu nariz, velho. Eu pago o frete pra cacete aqui do meu lado. Vai embora e tal. Então assim, a gente sabe disso e o canal é impiedoso com isso, tá? O Melly começou a flexibilizar um pouco agora com o Seller Recover, que é a possibil... Alguém aqui ativou o Seller Recover? Tava com o termômetro no amarelo, no vermelho aí, ou no laranja? O Melly flexibilizou isso você deixando um seguro, né, uma graninha lá. Você deixa, ele te dá, ele te joga de novo pro verde claro pra você recuperar. Por que que ele fez isso? Porque quem perdia a reputação aqui, ia vender aqui, 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 aqui. Eles falaram, opa, movimento do mercado, né? Não, você não é tão ruim assim, volta. Só deixa mil reais aqui de seguro e volta, velho. Mas foi legal, porque embora tenha o seguro, você pode recuperar o dinheiro. Mas foi legal porque deu a possibilidade da gente reacender o negócio. A gente sabe como quebra o nosso negócio, né? Sair do verde pra amarelo. Quem já foi pro amarelo aqui? Porra, desesperador, né, cara? Só não é pior do que ser bloqueado. Também já fui. Quem já foi bloqueado aqui? Caraca, eu já fui, mano. Hoje eu pago dois escritórios jurídicos. O Biomarco notifica. A CCS mesmo é um que a gente tem convênio com eles lá. Ontem mesmo eu tava falando com ele, agora acabei de atualizar de um caso que a gente vai notificar. Tá tudo certo. Eu tô certo, a gente vai brigar. Tá? Vamos pro terceiro critério de relevância. Fechou? O Beto, passa essa parte aí, me ajuda aí. Vai rápido. Esqueci que tava com essa... Aí, pronto. Conversão. A gente vai olhar número de visita e quantas vendas eu fiz. Então, quantas visitas eu preciso trazer pro meu anúncio pra efetuar uma venda. Tá? Quanto maior a conversão, mais relevante eu sou. E em alguns canais a conversão é de extrema importância. O Melly leva muito a sério a logística com o Fulfillment. Muito a sério. Né? Quem tá no full aqui? Boa. Quem tá no FBA da Amazon? Full do Magalu. Full do Americano. Boa. Eles levam muito em consideração isso. Tá? E a conversão da média do full, ela é 3 a 4 vezes maior que a média do mercado. Por isso que quando a gente é convidado ao full e a gente vai, nosso ads fica mais barato. Porque eu vendo mais com menos visita. Então, às vezes o cara fala assim, eu preciso diminuir o ads. Não, não precisa. Você só precisa... Eu preciso... A gente contou um caso ontem do cara. Eu preciso de dinheiro rápido, tenho que nacionalizar. Tem 18 containers encostando aqui. Quem importa aí, Maristela, a galera que dá importação. 18 containers chegando no mês é dinheiro pra caceta que vai sair do caixa. Ele, eu preciso de dinheiro rápido. Eu vou baixar o ads pra não gastar no ads. Eu falei, não, seu burro, velho. Pelo amor de Deus, mano. Mostrei pros meninos o texto que eu fiz gigantesco. Eu falei, não, velho. Não precisa baixar o ads, não. Você precisa abastecer o full. Isso sim que você precisa. Você recebe oito dias após a entrega. Você precisa acelerar o Magalu, que recebe toda quarta. Então, eu te falei assim, é isso que você precisa fazer. Isso aqui é muito relevante, tá? Como que a gente melhora isso? Melhorando os critérios de relevância indireto, que eu vou mostrar pra vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri